E aí galera, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal do Jogos, a seguir esse formato bem diferente pra vocês Pra trazer um conteúdo bem bacana aqui do FTS O tema de hoje desse vídeo é bem diferente, é aí em relação a ótimos jogadores que estão em fase boa em 2019 Só que eu falei assim, mano, eu vou ter uma ideia aqui, cara, eu vou procurar esses caras aqui em 2015 no FTS original Claro, pra ver onde esses caras estavam, quanto eles custavam, qual era o over deles Pra minha surpresa eu descobri vários jogadores, muitos que estão em alta, bons hoje, que estão bem bacana mesmo Que estavam com o over com um preço bem diferente Bom, o primeiro deles é o Sadio Mané Todo mundo já sabe, já ouviu falar da passagem do Sadio Mané pelo Southampton da Inglaterra, né? O cara jogava lá, antes desse clube eu não lembro mais, mas o que eu vi lá no FTS 2015 Ele jogava no Southampton da Inglaterra e tinha ali o over de 76 e custava nada mais ou menos que 9 milhões Eu tô olhando ali no quaderno ali, pra mim não esquecer das notações O cara jogava no Southampton da Inglaterra e tinha o over de 76 em 2015, né? No FTS 15 e custava 9 milhões aí o preço dele pra poder você jogar no motocarrilar lá, né? E isso são estatísticas do FTS 15, né? Vamos pro próximo então O sul-coreano Son, cara, eu vou chamar de Son, mas o nome dele tá lá Heung-Min Son, entendeu? Ele é o sul-coreano Aquele lá que ficou muito conhecido lá, porque ele ia ter que servir ao exército Ia ter que jogar pelo time do exército, aquela coisa toda Se não ganhasse alguma competição lá pela Coreia do Sul, né? Mas ele conseguiu e o cara ficou muito conhecido Mas o cara também tá jogando uma bola no time do Tottenham atualmente, cara Ele jogava no Leverkusen em 2015 no FTS 15 Tinha um overall de 80, o cara já era bom Tinha uma velocidade e aceleração excelente demais E ele custava 15 milhões e 900 Então ali o cara já era bom Já tava em destaque em 2015 aí, em 2019 Tá muito em destaque também com o Tottenham Que tá quase lutando pra ser campeão da Premier League, né? Não sei E tá aí quase semifinalista aí da Champions League, né? Bom, o próximo já é mais conhecido É um brasileiro aqui, que é o Roberto Firmino Que começou no Figueirense, passou pelo Figueirense aqui no Brasil Mas em 2015 no FTS 15 Ele estava jogando pelo time do Hoffenheim da Alemanha O cara tinha um overall de 79 Ele já era razoável O Firmino também já jogava aquela bolinha boa, né? Só não tava em tanto destaque Quanto agora está jogando pelo Leverkusen E o seu preço era de 3 milhões e 800 O cara já tinha um precinho ali no FTS 15 Razoável e tinha um overall de 79 A diferença do... Só uma diferençazinha ali, cara É da cara do Suryong Son E o Firmino era de um over só ali, ó 79, 80 O cara custava... O Son custava 15 milhões E o Firmino custava 3 milhões e 800 Um que tá em alta hoje pra caramba É o belga Lukaku Desde a época da Copa do Mundo Se eu não me engano, né? Acho que era a época... Era a Copa do Mundo? Não sei Acho que era a Copa do Mundo O cara já tava jogando muito bom E ele nessa época de 2015 jogava pelo time do Everton Da Inglaterra Tinha um overall de 81 E custava 35 milhões e 200 Cara, o Lukaku já custava esse preço Já tinha esse over 81, né? Olha pra você ver a diferença de Firmino Firmino pro Suryong Son E depois o Lukaku, mano 79, 80 e 81, né? E o preço dela era 35 milhões e 200 O Lukaku também já passou pelo time do Chelsea lá, né? Não sei se foi antes do Everton ou não sei Mas acho que foi bem antes do Everton, né? Bom, e o próximo aqui que tá jogando pra caramba É o Mohamed Salah, cara O Salah aí que todo mundo ficou mais conhecido Passou a conhecer ele pelo time lá da Roma, né? Depois que ele fez aquele jogo contra o Barcelona Que ele acabou marcando um gol, se eu não me engano A velocidade dele ali impressionou todo mundo Ali quando assistiu o jogo entre Roma e Barcelona O Mohamed Salah jogava em 2015 aqui no FTS 15 No time da Fiorentina da Itália E o cara custava 10 milhões E tinha um overall de 77 Então o Mohamed Salah ali Era mais ou menos Só já tinha a velocidade dele Bem sensacional O overall dele ali 77 hoje Atualmente eu não lembro Mas qualquer coisa eu vou estar deixando tudo na tela aí Nessa época em 2015 E agora atualmente Bom, um jogador também que a gente destaca aqui Muito bacana também Que é sensacional O meio campista Muito bom Não sei se ele é volante O meio campista Seu cara defensivo E é meio de campo Arma jogada Não sei É o Kantê, velho O Naingolã Kantê Acho que é isso, né? Naingolã Naingolã é daquela da Roma É... O nome dela é N-Golo Kantê Um trem assim, né? Ele é um cara que hoje joga no Chelsea Tava jogando o Leicester City Foi campeão Parece que da Premier Da Premier League Com o Leicester Eu não lembro Mas ele ficou muito em destaque no Leicester Foi por isso que o Chelsea comprou ele Mas em 2015 Aqui no FTS 15 Ele estava jogando por um clube francês Que é o Cayenne Aquele clube lá Que tem uma logo Parecendo com o do Pitbull Vou estar deixando aqui Pra vocês verem Ele jogava lá E tinha o overall de 67, cara Quem diria que esse cara Se tornaria um cara em destaque Campeão da Premier League Jogando ainda pelo Chelsea atualmente O seu overall de 67 Ele custava 1 milhão e 900 Só isso, cara Só isso mesmo aqui no FTS 15 Vamos pro próximo também Que também em bastante destaque Já vinha em destaque Desde alguns tempos De 2015 Ou até antes É o Ryan Sterling Eu não sei se é Ryan Sterling Eu vou falar só em Sterling, né? O Sterling É aquele jogador Que hoje atualmente Joga no Manchester City Tá jogando uma bolaça Tá valendo Tá um dos jogadores aí Mais valiosos Do futebol atualmente Nessa época ele jogava no Liverpool Já tinha um overall de 83, cara E custava 23 milhões e 800 O cara então já jogava uma bola Já tinha um overall bem bom Mas em 2019 Tá tendo futebol em alto Tá jogando pra caramba E na época do Liverpool Também tava jogando pra caramba Junto com o Starrett Junto com o Sterling Eles dois ali Jogavam pra caramba, né? Bom, o outro também Tá muito em destaque Atualmente não tá tanto em destaque Assim é o Paulo de Bala Cara, o Paulo de Bala Joga na Juventus lá Juntamente com o Cristiano Ronaldo Quadrado Mas é um argentino muito bom Que veio tendo seu destaque Assim, após que chegou O time da Juventus Ele jogava na época Em 2015 Aqui no FTS 15 E no time do Palermo Da Itália Todo mundo já consegue saber Até que no FTS 15 Tem um bug Tem um erro muito doido lá Que o Paulo de Bala Ele é direito, né? Ele chuta com a perna direita Isso é uma coisa Um erro da Fistos Games aí Foi isso Que eu reparei E todo mundo sabe É que o de Bala No FTS 15 original Ele é um cara direito Que chuta com a perna direita Não chuta com a esquerda, não E ele custava lá 22 milhões e 400 E tinha um overall de 76 Era mais ou menos razoável, né? O de Bala Hoje tá em destaque Mas tá meio assim Decaído, né? Mas é um ótimo jogador também Muito jovem Que pode brilhar futuramente E o último dessa lista Aqui então É um dos zagueiros Mais em destaque Que o pessoal tá falando Que ele vai parar o Messi Eu não sei se é verdade O Van Dijk, mano O Virgil Van Dijk O holandês Van Dijk Tá em destaque No time do Liverpool Atualmente parece que tá Uma temporada Ou um ano Sem levar um drible, cara Não sei Vamos ver aí, né? O cara parece que Ele respondeu uma pergunta De um jornalista Ela falou que ele Não sabe como vai parar O Messi aí No confronto de Liverpool Versus o Barcelona Pela Liga dos Campeões Claro, não sei que dia Esse vídeo vai estar saindo Não sei se o Basta já jogou Mas, pois é O Van Dijk então Jogava pelo time do Celtic Da Escócia, cara E de lá Depois ele foi pro Southampton O time que era o Saad e o Mané Mas eu não sei se os dois Chegou a jogar junto Mas em 2015 Aqui no FTS 15 O Van Dijk Original mesmo Van Dijk original Zagueirão Tinha um over de 73 E custava apenas 5 milhões E jogava pelo time Do Celtic Da Escócia O Van Dijk Quem diria, né? O Van Dijk com over de 73 Custando 5 milhões Foi pro Southampton O Southampton Foi ali Pro time do Liverpool E hoje tá jogando pra cara É um dos zagueiros Mais em destaque Juntamente com o The League E outros aí Pois é, galera Esse foi um vídeo bem bacana Bem diferente pra vocês Espero que vocês tenham gostado E, manos Não tinha como apresentar Aqui o Mbappé O DeLite O Van Dijk Outros aí, galera Porque esses caras Já vieram da base Já veio tipo do Mônaco B O Mbappé veio do Mônaco B O DeLite O Van Dijk O Van Dijk, né? Que hoje vai pra Já vai pro Pro Não, ele não vai Não, é o De Jong O De Jong que vai para o Barcelona Esses caras vieram da base Vieram do Ajax B Vieram do Ajax Juvenil Então, não teve como apresentar eles aqui Mas eu procurei o Mbappé O Mbappé na época Tava jogando o Mônaco Mas tava jogando o Mônaco B Então aqui já tem o Mônaco principal Então o Mbappé não tava aparecendo Pois é, galera Espero que vocês tenham gostado Nesse vídeo Deixa o seu like nesse vídeo Se você quiser mais outros formatos Desse vídeo aqui no nosso canal É só deixar o like no vídeo Que eu vou estar trazendo pra vocês Aqui esses conteúdos bem bacanas Beleza? Vou ficando por aqui Muito obrigado Fiquem todos com Deus Até a próxima Falou, tchau E fui!